Oi pessoal, tudo bem? No início da criação, o Sr. Vishnu ficou muito satisfeito pelas penitências realizadas pelo Sr. Brahma. Então ele disse que se transformaria em uma deidade chamada Ranganatha, para que Brahma o adorasse. Então o Sr. Brahma criou todo o universo, e depois de ter criado a terra, o Sr. Vishnu vem em cima de Garuda, seu pássaro carregador e várias pessoas vieram junto para adorá-lo. Como ele ficou muito satisfeito, ele se expandiu em oito deidades, e foi para oito lugares na terra, que eram Srirangam, Srimukshnam, Venkatadvi, Salingam, Naimsharanya, Totadvi, Puskara e Badri. Na primeira cidade que ele apareceu, ele vem em uma Vimana. Vimana é um tipo de aeronave, da cultura antiga da Índia. E ela era chamada de Sriranga Vimana. Então, o Sr. Vishnu orientou o Brahma a adorá-lo estritamente de acordo com o procedimento de adoração, estabelecido nos processos ritualísticos mais antigos. O primeiro ser que começou a adorar essa deidade, foi o Deus do Sol, Surya. Depois dele, Vaisvatamano, que era um dos administradores do universo. Quando seu filho, Ikshwako, se tornou rei Jayodhya, ele ficou em meditação por muito tempo, até que o Sr. Brahma apareceu e permitiu que lhe adorasse a deidade em sua cidade. E sua dinastia continuaria essa adoração. Foi nessa dinastia que o Sr. Vishnu apareceria como um avatar, chamado Ramachandra. Rama teve uma guerra com o Asura, chamado Ravana. E acabou empossando o irmão de Ravana, chamado Vibishna, no reino de Sri Lanka. Como Vibishna era um grande devoto do Sr. Ramachandra, o Sr. Rama presenteou-o com a deidade de Sri Ranganata, para que ela fosse adorada em Sri Lanka. Então, enquanto ele viajava para Sri Lanka, com a deidade de Sri Ranganata, Vibishna parou perto do rio Kaviri. Em um lugar chamado Chandra Puskarini, onde tinha a adoração de uma deidade de Anantashecha, que seria uma cama de serpente. Justamente a cama de serpente do Sr. Vishnu. E ela era adorada com muito cuidado. Ele colocou a Aranga Vimana, que estava carregando a deidade, num lugar ali perto. Esse lugar é conhecido como Sheshapitram. Quando ele voltou, depois de tomar seu banho, a Vimana dele não saía do lugar. Ele tentou várias vezes e nada adiantava. Ele ficou preso. Vibishna começou a chorar. E a deidade se manifestou para ele e tentou consolá-lo, dizendo que não precisava chorar, pois era ali que ele havia decidido fazer, naquele lugar, a sua morada. Então, a deidade ficou naquele local. Até hoje, dizem que Vibishna vai adorar a deidade todos os dias, à meia-noite. Outros dizem que Vibishna vai até Shuranga a cada 12 anos para adorar a deidade. O fato é que, enquanto a deidade estava sendo adorada em Ayodhya, um rei chamado Dharmavarma, tinha visto a deidade do Sr. Ranganatha, e ficou rezando por muito tempo para que a deidade fosse ao seu próprio reino. O Sr. Ranganatha ficou tão satisfeito com o rei que o abençoou e prometeu ficar na cidade que era conhecida como Shurangan. Então, o rei Dharmavarma e seus sucessores na dinastia Choha, construíram um grande templo em torno da Vimana do Sr. Ranganatha e serviram-no com grande opulência. Mautika naam, malakluktasana, spatika, mani nivair, mautikair, manditangaha. Shubhrairabhrairadabhrairupari virachitair, mukta piyusha varshai, anandina, puniya, darinalina, gadashankha, panirmukundaha. Mas depois de muitas e muitas gerações, o templo foi coberto de areia e gradualmente perdido e esquecido. Então, um dia, um rei da mesma dinastia Choha estava descansando embaixo de uma árvore enquanto um papagaio disse a ele que Ganganatha estava enterrado sobre a areia. O papagaio repetia muitas vezes um verso que indicava onde poderia estar a deidade, que há muito tempo estava perdida. O rei, então, escavou o templo e restaurou todas as partes do enorme complexo. Ao longo dos anos, numerosos reis dessa dinastia Chola, Padia, inclusive o rei Kula-Shikara, expandiram e renovaram o templo. Tchau, Tchau. Amém. 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 Amém.